Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês de session e esse a gente vai fazer um negócio diferente que muita gente sugeriu que foi de mandar as manobras que vocês estavam pedindo pra gente mandar. Então assim, pra organizar as manobras a gente postou lá no Insta um Stories pedindo pra vocês mandarem as manobras e tudo que a gente mandar aqui vão ser as manobras que o pessoal pediu lá no Insta. Se você não segue a gente no Insta, ó, tá aqui, pode seguir a gente lá, fica à vontade, manda suas manobras, manda suas sugestões e é isso aí. Então pra começar aqui o Israel SKT47 pediu um Flip Tail Slide saindo de Flip de Back. Deixa eu ver onde é que tem uma borda legal aqui. Tá, tem esse banquinho aqui, ó, que eu posso tentar mandar aqui. Flip Tail de Back saindo de Flip... Hum, quase fez prêmio aí. Flip Tail de Back, eu acho que essa borda tá muito pequena, vamos tentar inverter a situação aqui. Se eu mandar pra cá pode ser mais fácil. Flip Tail de Back, saindo de Flip de Back. Hum, quase. Ele não quer, ele não quer. Esse Flip é muito difícil sair de Flip de manobra tipo de Tail, de Lose, é muito de Flip sair. Muito de Flip saindo difícil. Exatamente. Mas vai acertar. Flip Tail de Back. Foi isso? Foi. Uh, vamos ver o replay. É que ele quase deu um 3,6. Mas ele foi o Flip de Back. Vamos devagarinho, ó. Flip de Back saindo de... Oh! Valeu, hein. Então foi, sua vez agora, hein. E aí pra mim eu separei aqui, o Vanderlei Augusto pediu um Flip Crooked Front, Nole Flip Out. Eu que gosto dos Front Side Crooked aqui no jogo. Verdade. Vou na mesma bordinha ali, na real. Só que aí eu vou pro outro lado. E aí. Tá longe ainda. Tá longe ainda. Por que você não tá apontando o Crooked? Tem que apontar. Eu tô apontando. É? Uhum. Agora. Tá saindo no Lose Grind. Tem que apontar na diagonal. Aí, ó. Foi? Foi. De primo. Ah, moleque. Primeiro que encaixou foi. Vamos ver o replay. Vamos ver. Flip. Crooked. Nole Flip. Ah, vai mexendo. O que é pro player? Qual é a manobra minha, então? Vamos ver mais uma aqui pro Ivan. JP Nomatriz pediu um Nole Flip Nose Blunt. E aí, como ele não especificou, você pode mandar ou de Front ou de Back. Você vai querer mandar como? Eu acho que eu vou de Back. Nole Flip Nose Blunt. É de Back é melhor. E é mais bonito também, né? Eu acho que é. Nole Flip Nose Blunt. Hum, legal essa. Gostei dessa. Vamos lá. Hum, tô indo muito no final. Agora eu tô indo de cara naquela parede ali. Não, tem que não. Nole Flip. Nole Flip. Hum, foi over. Ah, errei, errei, errei. Ah, tá muito rápido. Tô correndo pra caraca. É o Brandon Westgate, você acha? Nole Flip. Rapaz. Esse foi? Foi. Vou tentar mandar mais um. Um com um noelinho, né? Oh, só sai. Só sai over agora. Vou tentar virar de Back um pouquinho só. Vai, mano. Vai. Quando você bota de Back na história... Oh, esse foi, hein? Nossa, quando você bota pra virar de Back na história, complica tudo. Bug o cérebro. Vamos ver. Esse foi meio bugado, inclusive, mas eu acho que valeu. Por que bugado? Não, não foi bugado, não. Não. Nossa, foi legal. Foi controlado ainda. Nole Flip. Noze Blunt. Show. Eu vou escolher um pra você agora. Manda um... 36 Flip. Noze Grind. Quem pediu foi o... Sério? Você acabou de mandar? Mandei um kick. Não. Ah, tá. 36 Flip noze Grind que o Davi Firco pediu pra você mandar. Olha, ele tá bugando. É porque eu acho que... Tá muito alta essa borda. É, a borda é alta. Mas dá pra mandar assim. É só você ficar abaixado mais tempo. Você roda tudo e... Você não tá abaixando por muito tempo. Tem que abaixar por mais tempo pra ele subir mais. Mas como que é baixo? Só segurar pra baixo. E depois eu solto o botão? É. Mano, eu não... Não, tipo assim. Segura pra baixo. Ele vai abaixar. Aí você roda tudo e chuta o Flip. Entendeu? Aí você roda tudo e chuta o Flip. Mano, mas não faz sentido. É porque eu não sei se você manda o 36 Flip igual eu mando o 36 Flip. Foi? Foi. Isso. Ah, tá. Se liguei, se liguei. Pô, mas aí fica muito difícil. Vou achar uma borda mais baixa. Calma. Ah, eu vou mandar aqui. Vou mandar aqui, então. E vai. Eita. Caraca, Big Spin Rock. Big Spin Rock na classe. Tem que sair de nós, filho? Não. Bateu de cara no chão. Ele é arremessado pra longe. Ele é boa. Aí, ó. Ah, tá. Mano, você tava falando pra eu segurar pra baixo. Eu tava fazendo assim. Depois eu tava fazendo assim, ó. Mas é isso mesmo. Não, é só fazer assim, ó. Não era pra tu sair de lá, filho. E nem era over também. Agora vai, tô sentindo. Aí. Ah! Eu não quero! Aí. Ah! Bugs do jogo. Agora vai, agora vai, agora vai. Exatamente o que eu queria. Se você for mandar assim, melhor você mandar numa rumba. Porque assim... Eu ia dizer que assim, ele não ia... Ele tava pulando muito baixo. Mas acabou que funcionou. Vamos ver. Qual manobra agora? Half Cab Flip Nose Slide. Nolly Heel Out. Nossa, essa é difícil. Essa é difícil? Ah, pode ser naquelas bordinhas aqui, que a gente ficou andando aquele dia? Então é... Half Cab Flip Nose Slide saindo de Heel Flip. Isso. De Nolly Heel, na real. É. Já me perdi. Já me perdi. Calma aí. Foi Heel. Foi Heel? Foi. Se tirou Heel. Caraca, é muito difícil andar de fake, na moral. Isso. Só sai de Heel agora. Só fazer o mais difícil. Ih! Caraca, é muito difícil. Inverte o cérebro. Hum! Olha! Só que aí saindo de Nolly Heel. Tá. Acho que eu peguei, acho que eu peguei. Essa é mais difícil. Que? Nossa, saiu de Nolly Heel. Vamos lá. Eu tenho que fazer isso. Aí depois... Isso, isso. E aí depois... Isso. Isso. Aqui pra vocês verem. É ao vivo, hein? Foi Flip? É, foi Heel. Ele não falou pra onde tinha que gerar o Heel. Porque eu tava imaginando o Ralph Cab e o Flip Noz saindo de Heel, virando de base. Só que você mandou saindo de Nolly Heel, de qualquer forma. Mas foi Heel o que eu mandei? Foi, ó. Foi Heel? Foi Heel. É verdade. Acertei. Posso tentar um dando aquele reversezinho. É, manda um normal, então. Nossa. Remando um ovo. Tá achando metade do novo. Nossa, eu não consigo raciocinar. Ele tá combinando com o ônibus, você viu? É verdade. Olha! Esculachou o telespectador desse vídeo que só pediu saindo de Heel. Que encanada! Nossa, só tô esculachando mesmo. Deixa eu ver aqui. Nossa, aquele ali. Ó, Remei Mongo só pra zoar com a cara do espectador. Olha aí, foi muito certo. Foi muito bonito. Mas deixa eu tentar só umas três vezes o correto. Ah, quase. Quase, quase. Vamos com ele. Foi? Ah, foi. Não? Não, foi, pô. É porque é muito difícil não girar assim. Quer dizer, esse é o jeito mais fácil de se girar essa manobra. Última tentativa, então. Vou ficar com aquele lá mesmo. Ih, ó, deu no ônibus. Entrou no ônibus agora. O ônibus não tem banco, você viu? Tá errado isso aí, a galera que desenvolve o jogo aí, ó. Ó, o cérebro dele. É oco. Não tem nada. Skatista, ó. Cabeça oca. Vamos ver o próximo comentário aqui. O Daniel Underline Skater J pediu um laser flip. Manda num guepão. É, eu vou mandar num guepão. Vou caçar um guepão aqui e já volto. Ah, ali, ó. Achei, achei, hein. Bem rude. Vamos ver se vai. Tem que fazer a curva. Mas pegou no último, calma aí. Agora foi. Laserzão. Vamos replay. Olha. Catado, você viu? Olha, catado. Front foot catch, ó. Olha. Olha, na classe. Ah, André Gabriel. Gabriel com W. Não é com L. Vareal nose grind, né? Pop shove it nose grind, saindo de nole frontside flip. Pop shove it? É muito difícil. É, o lance é o pop shove it, né? Nem o nole flip de front. Olha lá. Não sai pop shove it. Mas eu acho que é melhor pro outro lado, né, mano? Isso tá meio apertado. É, porque de lá pra cá é um pouco mais alto. Não, é mais baixo, né? Um pouquinho mais alto. Mas é um videogame, né? É. Ele vai conseguir. Hum, aí, ó. Pop shove it. Vai, agora vai. Pop shove it nose grind. Hum, nose main. Pop shove it. Não, pop shove it. Aí depois é nole flip de front. É, pra cá. Vamos lá agora, hein? É o momento. Pop shove it nose grind. Nossa. Ih! Daily challenge! Eu acho que ele sabia, hein? Será? O André Gabriel sabia, hein? Caraca! Eu acho que você pode tentar mais um, Ivan. Você que tá saindo bem aí nessa gameplay. O Chico Silva pediu um hardtail flip out. Um hardflip tailed back saindo de flip. Dá pra mandar. Vou escolher uma borda legal aqui. Ah, olha só o que eu inventei pra gente brincar. Uma rampa aqui com um corrimão. E... Ah, fica salvo então, né? Fica salvo. E aí no próximo vídeo a gente pode dar uma brincada aqui. É verdade. Já botei umas iluminações, dá pra fazer de noite. Inclusive, eu filmei várias paradas aí. Será que vale a pena colocar no final desse vídeo aqui agora? Pra fazer tipo um vídeo aparte do Ivan no session. Pode ser. Então no final desse vídeo, ó. Não fecha o vídeo. Não fecha o vídeo. Vai ter um vídeo aparte minha aqui no session. Vai, vamos marcar aqui. Hardflip tailed back saindo de flip, é isso? É. Saindo de flip na base. Exatamente. Quase isso. Olha, muito moderno. Caralho, olha o que eu fiz. Skatistas criativos parte 3, esse aí. Não é moderno, não. Hardflip tailed back. Ele tá dando... Parece um front foot impossible, do jeito que ele tá gerando o nole 3 mexendo. É verdade. Eu já sei o que eu tô fazendo errado. Eu tô usando o joystick errado. É por isso que tá saindo o leap. Agora vai, ó. Melhorou, né? Melhorou. Hardflip tailed backflip. Ah! Tá na mãe. Eu tenho que ir mais reto aqui. Agora vai. E foi saski. O problema é que quando você tá deslizando o tail slide, o flip, parece que se você chutar pra direção do flip, ele não vai. Parece que tem que chutar pra outra direção. Você tem que usar o outro analógico também. Não sei. Eu acho que eu tenho que chutar pra outra direção, que eu não sei exatamente qual é. Ó, vamos tentar um tailed back aqui. Tentar um tailed back. Tá vendo? Eu chuto pro flip e não vai. Mas essa bordinha é muito curta também, né? Eu acho que eu tenho que chutar pra frente, na moral. Olha lá. É pra frente. Eu não sei porquê. Mas agora vai, então. Agora vai. Foi Dolphin isso? Foi Dolphin. Caraca. Como é que manda Dolphin isso? Hard. Foi hard. Nossa. E você tá encaixando saski também. Eu não consigo mandar do jeito certo. Eu vou tocar de borda. Na moral. Porque eu acho que eu tenho que entrar mais reto nessa borda. No banquinho é show, né? Será que no banquinho vai? Mas foi saski. Mas foi saski. Eu tenho que encaixar mais. Caraca. Que esmito tão lindo. Eu vou ter que tentar puxar um pouquinho de 180. Vou botar o dedo aqui e botar um pouquinho de 180. Só que isso confunde a minha mente. Vai no saski. Aí quando gira ele não quer encaixar muito bem. É, ele parece que agarra. Olha que moderno. Que isso? Foi? Eu acho que foi. Vamos ver. Você vê aí no replay. Ai, maldito saski. Que graça. Ali, tem uma borda ali. Vai andar em todas as bordas do jogo. Com certeza o problema é a borda. Tô sentindo que nessa aqui vai. Que? Que que foi isso que eu fiz? Ele bugou. Achou que tinha uma borda no meio da borda. Ó, eu vou retinho agora. Quero ver se não vai. Um saski. Um saski. Um saski. Isso é um tail. Isso é. Mínimos movimentos. Não, foi saski. Mas foi feioso. Foi saski também. Mas tá na base. É, o saski tá na base. Então eu vou chegar um pouquinho pro lado. Isso. Vou marcar. Ah, agora vai. Agora vai. Está ele, hein, Lec? Ele não sai mais. Nunca mais. Ó, tá controlado, mano. Ó, ainda sai de rio. Foi? Foi muito bugado, Greg. Foi bugado. Olha o tail. Ó. Hard flip, tail. Ah, foi saski. Caraca, que desgraça de manobra. Como é que o nome dele pediu? Chico Silva. Chico Silva. Que desgraça de manobra. Mas agora vai. Ele deve saber que essa é quase impossível de mandar. E pediu essa pra gente. Tô vendo que agora vai, hein. Hum, tá vendo só? Saski de novo. Mais de 10 minutos na mesma coisa. Ih, onde é que eu fui? Mais de 10 minutos na mesma manobra. Será? Um tail na pontinha, talvez? Cansado de ser enganado. Um tail na pontinha, eu acho. Ó. Eu acho que foi, hein. Dá um zundãozinho. Foi tail aqui. Aí. Em momento algum, encaixou o trunk, ó. Foi tail. Foi tail. Sucesso. Vou tentar só mais um. Só peguei as dúvidas. Agora tá na base. Oh, esse foi perfeito. Toma. Hum, encaixadão. Vim slow motion agora, na tua cara. Pum. Som. Foi, hein. Vai deixar sua videoparte? Vou deixar minha videoparte agora. Então, ó. Antes de finalizar o vídeo, assista a minha videoparte aqui no session. Ó que coisa linda. Vim slow motion agora, na tua cara. Tchau. 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 Vamos lá. E é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. A gente fez um formato diferente aqui, eu acho que ficou bem legal. Se vocês tiverem gostado, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer mais assim. Pode dar sugestão também de coisas novas que vocês querem ver aqui no session. A gente tá pensando em refazer umas videoparties de umas pessoas, né? Eu acho que fica legal. Ou pelo menos algumas linhas famosas. É, algumas paradas assim, isso. Fire in line da Thresh. É, pode crer. Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você for novo aqui, é só se inscrever no canal aqui embaixo. Lembrando que você também pode se tornar membro do canal. Você pode apoiar a gente financeiramente clicando no botão aqui embaixo, seja membro. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, valeu.